Vou ensinar como conectar a máquina no Wi-Fi. Clico ali naquela nuvem, nesta engrenagem, procuro aqui o Wi-Fi, entro na rede selecionada, digito a senha de acesso, mas antes, se for em minúsculo, eu clico na setinha e vou escrever ali a minha senha. Desta forma. Vou selecionando ali cada detalhe, clico ali na parte do canto esquerdo abaixo, para a opção de números também, e dou OK. Tchau.